Em Patos, os consumidores aproveitam as promoções e vão às compras, mas o PROCON orienta para não exagerar muito no parcelamento, porque poderá comprometer o orçamento nos próximos meses. Renata aproveita o tempo livre para conferir as promoções no comércio de Patos. Ela diz que sempre compra algo com preço bom. Espera as promoções. Vale a pena? Vale. Em algumas lojas, os descontos chegam até 50%. Vantagem para quem fica de olho nas promoções. É o caso de Damiana. Já está comprando alguma coisinha que vai precisar mais para frente. E aproveita os preços que estão bem baixos e a gente já pega a oportunidade. Vale a pena comprar nesse período? Vale, vale a pena sim. Tem empresa que é cuidadosa na hora de fazer a liquidação e também respeita os consumidores que compraram com o valor normal. Uma atitude que conquista os clientes. A gente consegue fazer com os produtos de coleções passadas uma porcentagem maior e a coleção nova a gente bota uma porcentagem menor, mas divide. É como o preço de avisa dividido em seis parcelas. Nessa loja, no período de liquidação, as vendas aumentam cerca de 15%. O coordenador diz que a empresa adotou esse método para melhorar o faturamento a cada dois meses, o que tem dado resultado. A gente se programa, após o janeiro, que é o Volta às Aulas, a gente já se programa para o nosso carnaval e fazer grandes promoções que sempre, sempre, todo mês a gente aumenta as vendas da gente, graças a Deus. E a gente tem essa estratégia que a cada mês lança grandes promoções para toda a clientela. Em média, o Procon Municipal chega a receber 300 ocorrências por mês. No período de liquidação das lojas, as reclamações aumentam. Os órgãos de defesa do consumidor orientam os clientes na hora de ir às compras. É importante que o consumidor só compre se realmente ele estiver precisando. E ele faça essa escolha previamente, antes de ir para o saldão, ele saiba o que ele realmente quer comprar. E se ele for comprar, é importante que ele opte pelo pagamento à vista, uma vez que pagamento a prazo pode haver a incidência de juros ou pode comprometer o seu orçamento nos meses subsequentes.